E aí mano, os RumbleSix com os Lex, só vamo pra... Eu vou de Twitch, por que... A Ibana ou a Ibana? Não, eu vou de... Não, não, eu quero jogar de Termite hoje Depois tem outro vídeo aí no canal, pessoal, jogando de Ibana Não, eu gostei, eu gostei Mas, ah, é muito forte, né Perde a graça Muito OP, muito OP Os caras do time também não acharam muito forte O personagem lá, não quiseram pegar o mundo Não pegaram, nem pegaram, é certeza que eles não vão nem pegar o... Não, é, tá todo mundo banhocotando É Boa, pessoal, é isso aí, vamo continuar então, pessoal Mas ó, tem outro vídeo aí no canal, que com certeza Eu tô jogando com um dos dois, ou no mapa novo Alguma coisa Ou algum de nós Que deve ser o Drizzy também É, vai no canal da gente também, porque a gente deve tá jogando Fale por você, não tão não Não, nem vai no meu canal Ó, galera, olha aí, ó Histério tá de Twitch Provavelmente não... Se fosse eu não iria no canal de ninguém não Ficava aqui no meu que é mais legal Aí vai lá no canal de nós Quando a gente não está jogando No máximo do meu fax Porque com certeza tem algum vídeo legal de Minecraft Canal dobro Embaixo Não sei se o cachorro vai ter mais de uma vez Você já sabe o que fazer Ah... Mete... Quem timeou ele, quem caiu aí? Eu vou botar, peraí É... É... O funk... O cacho dele tá... Tá mais... O Felipe devia meter um Cesar Milan no cachorro dela Ah não É... Não, internet Ih... É o nofax, é o nofax, é o nofax É o nofax É o nofax Caramba, minha internet tá um lixo, mano Cinco segundos Eu não caí, irmão Só meu drone, meu drone caiu no limbo Ah, nem vai fazer falta O funk, mas foi um copo Eita O meu foi e voltou, hein Ai, ai, ai Alguém vai avançar, vai avançar por baixo aí Tô maratando Na toa, na toa, Felipe Tô maratando de uma galera toa Ô, Drizinho Não fala não, não fala não, não fala não Fala não, fala não, fala não, fala não Fala não, fala não, fala não Tem escudo ali na entrada, hein Fala, você errou todos os tiros, só pra ele E eles não reportaram aqui, ó Cai na trap, cai na trap, cai na trap, cai na trap Puta, eu já tentei frear, mano Sabe quando cê dá aquela... AQUI, TEM QUALA ALI, TEM QUALA ALI TEM QUALA ALI Tem aquela no quarto do lado Ah, sério que o cara colocou uma trap ali e ficou escondido ali Mano Ai, Rainbow Six Tufax, olha a janela pra mim Olha a janela pra mim De olho Obrigado, você tá era pra mim Matei agora Nossa, eu não creio que eu precisei nessa trap Mano, eu freiei Deu aquele... Iiii E aí, não deu Ah, mano Deixa o drone aqui, olha pra mim Ah, mano, me pegaram aí, nego Tô... Cadê? Tô nele, vai lá Tá onde, tá onde? Eu acho que tem um cara na igreja Tá na teatro Teatro, é Igreja, cara Ah, eu vou ficar fora da diversão, mano Ninguém em cima, Drizzy Diversão, nego Diversão Diversão, eu precisei na trap no faculdade Vamos ser chato Ó, corredor Só porque você é ruim, a culpa é minha? É Parece que a gente não ter desativado ali Sua função, machina Bota aqui, ó Ah, tá ali dentro, tá ali dentro Naquela sarinha, naquele cantinho Eu vou ter de uma trap, tipo tete É melhor, não, não, não Aí, Felipe Aí, Felipe Nossa Os caras todo mundo Eu vi alguém e tinha um mistério, né Nossa Ah, esqueci que eu tava mutada Boa, Felipe Preocupa não, Felipe Preocupa não Mas a sua calma foi mó boa nessa rodada, Felipe Eu nem tinha percebido se tava mutando Nossa 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 Como não? Tô jogando muito no facs, vai lá, querido Eu acredito Tô jogando muito no facs Vai dormir ouro hoje no facs Vai dormir ouro hoje no facs Ai, meu Deus Fiz uma zoeira aqui Conta quantas partidas a gente tá indo no facs? Não sei lá, mano Tô contando não, velho Tanta partida a gente tá jogando, tanto perdido, mano Operador novo, nem sei mais, velho Operador novo? É, aí, bando Pegou o Echo Pegou o Echo Ruim, né? Que banana tem de forte, o Echo tem de ruim Quer tentar Aquele dronezinho lá, mano Fica invisível e tá com nada Ah, porcaria A porcaria Eita Gente, reforçar aqui dentro é contente Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá, mano Cachorro da Felipe Aqui é comida Cachorro da Felipe Se ele tá querendo o quê? Eu quero comer Ô, louco Eu não tô ouvindo Ô, louco Você do lado do cachorro não tá ouvindo, Felipe? Um aparelho Hum, um aparelho Um aparelho Um aparelho Um aparelho Um aparelho Tá vindo por aqui É isso Tá vindo por aqui E eu vou por ali Bora Bora Ó, tá indo o drone Bora Tomar uma O drone entrou na porta aí Do seu lado aí, Pati No Lover Ai, destruiu o drone Nossa, era o Chrome, mano Eu fechei o Chrome Meu jogo foi pra 200 Foi Ai, meu Deus Caralho, que pôr foi essa? Não reforçaram ele, não? Ah, ali Forçaram lá o reforço Não foi barulho de termite Não foi barulho de termite? Não Tá entrando, ó Depois entrou pela porta principal ali O backbeard Os inimigos acharam um container biológico Gente Não era pra ter reforçado essa parede de novo Ali, ó Tá entrando o termite Ah, é essa? É Ó, termite tá ali no portinho ali, mano A gente fica só com corredor pra olhar O mate morreu Tô estéreo Boa Ai, Blackbird Aonde? 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 Chega, cara Aqui no sapão Não tô vendo ele Ele tá na direita do sapão aqui, ó Ó, tem mais um na direita do sapão ali, ó Tem um aqui em cima, Pati Eu te dei uma miada nele violenta Por baixo não entrou ninguém Escada não entrou ninguém Não, não, não Eu tô vendo na câmera Porta ninguém, Staley É nosso sapão ali mesmo Aqui em cima, por enquanto, ninguém, mano Staley, a porta tá quebrada só, cuidado É nosso sapão mesmo, cara Eu queria ruxar e pegar eles lá, mano É, tem um cara aqui, ó Tô ouvindo o passo aqui Ó, tem câmera atrás de você, Rodrigo? Pode ir Estéreo Caralho Olha, eu acho que eles... Olha, eu acho que eles... A Ash estourou alguma coisa É, eles vão estourar o sapão aqui da escada Aqui eu tô entrando aqui, ó Não tem um sapão na escada não, Felipe Alçapão não O reforço aqui da escada, eles estouraram, eu acho Ó, tem dois ali Deu na borda do teatro e um na borda da escada Nossa, que malinha Nossa, que malinha Aproveita essa cog aí que ela vai sair Porra, amor Nossa Nossa A historinha foi muito mais bonita da minha Tinha que ver, mano Nossa, tu tem que ver a minha, mano Eu peguei a direita Nossa, Drizzy Que invejoso que você foi agora É Ah, morri Só ir correndo igual um idiota Vai, vai Aí, ó Peraí, tem câmera aí Tchau no teatro ali, escondidinho Ó, ó O Blackbird não é o sapão O Blackbird não é o sapão Deixa eu ver as perninhas Nossa Ó, se alguém for pra esse cara, pega ele pelas costas Ah, que partido horrorosa Na moral Só dois, só dois Deixa eles entrar, hein Deixa eu ver, não vai não Os caras estão escondidos pela casa Olha aí, ó Patico Ué, tá escondidinho o Blackbird, velho É, então Os caras estão escondidos pela casa Ó, Blackbird aí Blackbird não é o sapão Ó o sapão Ninguém tem C4? Vai caralho no sapão Olha no fax Não vai caralho no fax Onde você morreu, Patico? Manda no chão, hein Manda do lado do sapão E aí, boa Boa no fax Caralho Tá na minha costa, mano Tá no teatro Essa aí me matou Ele ficou marcando, velho Vai mais colhendo que eu Esse Blackbird Já era, é Twitch Não vai conseguir fazer nada, não, queridos Ah Curioso, tira isso Eu sabia que ela tava ali e... Se ela vier ao sapão, eu grito Ué, eu falei que ela não pegou do teatro Mas eu pensei que ela tava na... Ela vai por aí, não tá aqui não Ela vai por aí Ela tá correndo o teatro agora Tá indo aí na escada Ó, vai ao sapão Vai ao sapão Pulou Morreu Morrei Enemigos eliminados Missão bem-sucetida Ele... Ele... Chama eu Ó, pegou pelo teatro Pegou pela canela Passou na poxa Não, eu acertei tudo pra caralho lá também Caralho Parece uma pinhata A menina pendurada no teto Levando bala Ah, maluco, mano Vou de ex Vou de ex É uma pinhata pra ti Pô, mano Pega alguém Pega um... Coisinha aí, mano Pega o quê? Thermite Não, o Thatcher, mano Ah, a Thatcher Ah, a Thatcher Ah, a Felipinha pode pegar o Thatcher A Isdad não serve pra nada Agora Não deu tempo Ah, a Felipinha Isdad, a Felipinha Não deu tempo 2006 É... É... Tem que ir ebana aí que vai dar de médio É... Dá pra entender Hã? Embaixo A bana tá calando Muito bem Cadê você representando o competitivo feminino aí no Rainbow Six, Felipa? Aaaaaaah Lá embaixo Não pega a Ibana Mancada não pegar a Ibana no ataque aí Ô, é sacanagem esse daí O quê? Não pegar é pegar a Ibana? Eu não tenho Season Pass Eu não tenho Season Pass Que pobre Que pobre Mas vem do negócio e não tem o Season Pass, Felipa? Ah, pô Você não investe Não, tem um canal exclusivo de Rainbow Six que não tem Season Pass É, quase, quase, é É, mais ou menos O que você faz com esses milhares de reais que você ganha? Não ganho, pai Ah, Felipinha, como não? Todo mundo sabe que youtuber é rico Ah, eu não sou ainda não Cada mil do... Cada mil... Cada mil views você ganha... Cada mil views dá 30 dólares É, 30 dólares É tão ruim, a team até bugou, mano É porque eu vi um Capcom aqui e fiquei como? Em choque, velho Quem vai limpar o andar de cima? Ah, eu de novo, né? Tá bom Tem que limpar aí com a nossa... Nossa... Olha... Meu Deus Meninho Tá aqui de novo, tá aqui de novo Vai, 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 vai Nem rushei porque eu vou morrer Vai, Felipinha, vai fazer a limpeza Que isso, nofato Você tá junto nessa? Tem ninguém na igreja Tem ninguém na igreja E você não esperava isso Ó, na escada, na escada Rushou na escada aqui o Hulk Tá na escada o Hulk aí, hein, Felipa Na tua esquerda O cara que sobe ou o cara que desce? É, na que vai pro... 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 Com ela, com ela Olha, acho que aqui tem Tirei 20 de vida Tirei 20 de vida Tirei 20 de vida Felipinha, dá cover na porta aí, velho Vou pegar essa mina lá em cima Ah, mano, tem quase certeza Tem aqui do meu lado Não, não, não Não ponta a escada Não, não, não vai, não vai da escada Tem, tem trap A mina colocou as 3 trap Na beira da escada Que indica, velho Eu não consigo ver o cara, mano Ó Ele... Eu tinha colocado só o braço Ah, preta na Jack é o pacif, mano Sempre acho que é o estéreo Matei o Hulk Peraí, eu vou explodir de cima aqui a escada Se alguém arruxar a escada, eu colo Peraí Nossa, mano A escada tá limpa Não, agora vai um por um Vai um por um Tu derrubou eu não faço, Patife Eu fiz explosão maravilhosa Não, não fui eu não Tu me tirou mais forte E você Ô, sério, você é mó babaca, né? Sério Na moral Ah, babaca, babaca Esse que você é Babaca Que legal esse tiro que você fez Patife, Patife Pera aqui pra mim Deixa eu comer ali com o Blackbeard Olha aí e ver se alguém dá volta Onde quer que eu olhe? Tô olhando o teatro aqui Só olhar e ver se alguém vir em teatro Tô olhando o teatro Uma foto que tá lá Vamo ver, eu vou ver esse cara Ó, cuidado que é porque eu tô mirado aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Vai, vai, vai Se contestar, o cara tá na direita Entra aí Entra aí Tô protegendo Vai, ele vai correr, vai Vai, vai, vai É boa Finalmente fiz uma jogada decente Vai tomar no c**o É uma foto da assistência, hein O rei da da assistência Olha, eles se fuderam Não podem forçar aquelas paredes ali não, mano O único lugar que tem onde aprorrar é aquela porta Qual que falta eu aí que eu... Ah, sério? Meu tênis, Bilbo Onde você achou isso? Caralho, eu coloquei todos os tênis no teto, mano Filho da p**a deve me ver com tênis na boca Ele veio com o cadarcinho Ele pega pelo cardácio, Dream É nada Ele pega pela língua Destrói a língua da pôr do tênis Perdi dois tênis já Puta, que pariu, sério? Ainda vê, né Porque, amor Tu tava com tênis sobrando aí Dois tênis, chinelo Tu falou que tinha tênis Chinelo da minha mina Tu falou que tu tinha tênis que nem tinha saído da caixa ainda Não, eu já fui da caixa pra boca dele O Buddy, seu vacilar, ele pega tênis também Da p**inha O da minha irmã não É ralete Ele pega a chinelo Não, ele é com ele 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 O Buddy O Buddy é um cara que aceita todos Entendeu? O que tiver na frente dele ele morre Não precisa ser tênis Pode ser chinelo Tem que reforçar a cozinha aí Reforçaram a cozinha Eu preciso de mais uma pessoa pra reforçar a cozinha aqui ó Tem que reforçar as entradas laterais também Então fodeu Precisa mais um cozinha e mais um aqui ó Eu não tenho mais Alguém não reforçou Alguém não reforçou Eu reforçei Eu reforçei Gente como assim? Eu não reforçei Um, dois, três Fui eu 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 Na cozinha e do lado da cozinha ali Falta três ainda Fui eu Fui eu Embaçado Porta principal aí tem Estão aí, estão aí, estão aí Estão aí, estou aí Estou aí, estou aí Estou aí, estou aí Estou aí, estou aí Estou aí carregando Preciso de cobertura Dá pra reforçar ali ainda? Não dá né? Estou na porta principal hein Tem que reforçar um lado Aie aie garagem Puta, a garagem tinha gente já Vai me pegar Boa garoto, boa garoto Caroto Boa no fax e badrize Olha ele fica a torre Ó, estão indo aberto aqui já mano Vou esperar um pouquinho Aí eu pego Oh, Montagne aqui Aonde? Ó, 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 ó Aqui ó Primeiro andar Entrar aí Peguei o termite Montagne tá aqui Tem uma C4 Tem uma C4 Tem uma C4 Quem ali mano Ai, me matou É Montagne, não adianta atirar em Montagne não Ah, me matou velho Nossa, jogando muito mal hoje A Ashe tá com um peido de vida Se encostar não, ela morre Nossa, um peido de boca aí na testa Montagne capitão né É, o Montagne tá aqui Ai, me pegou O capitão toca ele Vamos ver meu Montagne Olha isso Não Não Capitão é um corredor de cima Capitão vem pela principal lá Porra, mas tem a câmera aqui Ninguém avisou Marca as câmeras aí mano Ó em cima, tá em cima 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 Aí mesmo, aí mesmo Em cima aí Ô, tira a cara, fecha tudo e E vê de onde ele vem mano Não, ele é foda Ele vai comer a gente de fora mano Tá muito aberto Ah, ele tá com meia vida só mano Ele tá em cima aqui ainda? Ele, eu não sei Ele destruiu a câmera do corredor Mas ele tava aí ó Pode ter saído É, eu não iria não Vocês tão indo pra cima do cara Separado Eu... Ele quase segurava Não, pode ir também Porque aí 4 a 0 é foda É pouco tempo de vídeo Não, é nada Moleque tá aqui Tem que ver que a gente não tem serviço não Ele tá aqui 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 Na principal Na porta principal? É, na porta principal Tá aqui onde eu tô Lá em cima ou embaixo? Lá, ele tá dronando Ele tá dronando Vem carregando munição Matei o drone, matei o drone Eu não achei ele Ele tá na minha esquerda aqui Na frente da cozinha É Na frente da cozinha? É Na esquerda Mas se o Neofax matar ele de peso pé Pelo que ele tá ali É aí, o Neofax Aí mesmo É direitinho Relaxa, relaxa Só segura É cap Ele tem um de armor só Na direita, na direita Na direita Neofax, na direita Mira aí Mira aí Ele foi cozinhar Segura, Drizzy Pô, tem uma câmera Ele vai ouvir Ele estourou a porta aí, mano Onde? Aqui? Tá na frente aí Mira no buraco Eu pelo menos ouvi, né? Eu não ouvi nada Tem uma câmera ali, ó Marca a câmera ali Eu vejo, eu vejo a câmera Deixa eu ver Ele tá aqui do meu lado Tá aqui na minha esquerda É, tá ali com o Drizzy Marca a câmera aí Se os cara se vê Os cara me grita Pode tá aqui Tá na câmera aqui Tá aqui, tá aqui do meu lado Eu não falo Aí Boa Caramba eu 5-5 5-5 Fiz, fiz, fiz Feio Deixa XL, moleque É... Olha a mira Olha a mira Olha a mira como gira Esse cara deixa vazar o hack também aí Que vergonha, meu Deus Vitória perfeita Gatinha danada Ai que vergonha Jogo de controle Prata na jaca Meu Deus do céu Só vai meu filhão Felipe